Exatamente, aqui em Alto Araguaia, na segunda-feira, dia 6, nós fomos acionados populares, segundo eles, um veículo, Gol, teria colidido contra o muro do estabelecimento Oboticário. A nossa guarnição foi até o local, chegando lá, encontrou esse veículo, de fato, colidido contra o muro, entrou em contato com a vítima, que estava ao lado do veículo, e essa vítima nos relatou que havia perdido o controle do seu veículo no cruzamento da rua Doutor José Malbec, com a rua Sílvio José de Castro Maia, e aí ele perdeu o controle e colidiu, de fato, com o muro da Oboticário. Nesse sentido, a nossa guarnição fez a apreensão do veículo e, posteriormente, a condução dessa vítima, no caso, agora se tornando suspeito, tendo em vista que ela não possuía CNH, logo, não havia autorização para conduzir esse veículo. E na quinta-feira, dia 9, as nossas guarnições foram acionadas por agentes da PRF, que haviam abordado um veículo suspeito de estar transportando entorpecentes. Nossa guarnição foi até lá, tratava-se de uma carreta, e nessa carreta havia um fundo falso. Nossas guarnições foram lá e apoiaram a PRF nesse trabalho, que, de fato, foi encontrado nesse fundo falso cerca de 300 tabletes de substância análoga à cocaína, aproximadamente mais de 300 quilos dessa substância. Nossas guarnições apoiaram a Polícia Rodoviária Federal no desenvolvimento dessa ocorrência. Na cidade de Alto Garças, na quarta-feira, dia 8, nós fomos acionados para verificar uma denúncia de maus tratos envolvendo dois animais, dois cavalos. Quando a nossa guarnição chegou no local, encontrou esses animais, eles não estavam em situação de maus tratos, mas estavam em um local inadequado. Eles não deveriam estar naquele local onde eles foram encontrados. De imediato foi acionado os seus proprietários, que retiraram esses cavalos daqueles locais, e, posteriormente, foi registrado o boletim de ocorrência e informado à Polícia Judiciária Civil do fato. Ainda na cidade de Alto Garças, na quinta-feira, dia 9, nós fomos acionados pela vítima, onde, segundo informações, o seu ex-convivente havia invadido a residência. Então, a princípio, para visitar o seu filho. Iniciaram a discussão entre a mulher e o seu ex-convivente, e a nossa guarnição não teve outra alternativa, a não ser conduzir ambas as partes para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Na quinta-feira também, dia 9, nós fomos acionados por populares, onde estaria acontecendo uma briga de casal na cidade de Alto Garças. A guarnição foi até lá, encontrou ambas as partes. Segundo informações da vítima, ela queria ir embora para o estado de Alagoas, de onde ela é originária, e o suspeito, seu convivente, não estaria autorizando ela a sair de casa. Então, diante disso, ambas as partes também foram conduzidas da Delegacia. Na cidade de Alto Aquari, nós não tivemos nenhuma ocorrência registrada, bem como em Ponte Branca e em Araguainha. Os nossos telefões de contato, nós gostaríamos, mais uma vez, de destacar. Aqui em Alto Araguaia, o 190 e o 669-9680-9744. Em Alto Garças, o 669-9987-0038. Em Alto Aquari, o 669-9677-5040. Em Ponte Branca, o 669-9987-7184. E em Araguainha, o 669-9614-6324.